Olá, estou aqui mais uma vez. Hoje o tema é para falar sobre investimento e trade, ou melhor, você sabe a diferença entre investimento e trade? Eu percebo na minha sala, aqui na Rico, Primeiros Passos da Renda Variável, muitas pessoas confundirem investimento com trade, de trade com investimento. Pois bem, hoje a gente vai explicar de vez qual é a diferença entre fazer investimento na Bolsa de Valores e fazer trade. Ambos têm lá o seu potencial de lucro. Todo mundo que investe em Bolsa de Valores visa preferencialmente o lucro. Então ambos vão te dar o potencial de você ganhar dinheiro. Lembre-se bem do que eu estou falando, possibilidade de ganhar dinheiro, porque renda variável é um investimento de risco. Mas não se preocupe porque eu estou te ensinando como fazer isso com toda a segurança. Vamos lá, investimento. O que é investimento? Estou investindo na Bolsa de Valores. Significa que você basicamente está comprando ações focando no médio ou no longo prazo. O que é médio prazo? O que é longo prazo? Médio prazo, a gente fala, seria um período de alguns meses, até um, dois anos mais ou menos. Isso é considerado médio prazo. E longo prazo já seria um investimento acima desse período, vários anos. Então quando você está fazendo uma compra de ações com esse horizonte temporal mais amplo, você na realidade está investindo na Bolsa de Valores. E você já aprendeu que pra investir na Bolsa de Valores é necessário você estudar cada empresa que você pretende se tornar sócio. Normalmente os investimentos são feitos através de uma carteira de ações, que é pra que você possa diminuir o risco e não ficar com o risco concentrado numa única empresa. Muito bem, agora vamos ao trade. O trade é aquele tipo de operação mais curta quando você está focando no curto prazo. O que é curto prazo? Normalmente algo em torno de um mês, podendo passar um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso seria, digamos assim, curto prazo. Então normalmente no trade você não vai trabalhar com uma carteira de ações. No trade você vai trabalhar com uma única ação. Podendo escolher também outros ativos financeiros que não sejam necessariamente ações. No trade, colocando do ponto de vista de ações, tanto faz se a empresa é boa ou ruim. Por quê? Porque você só vai querer trabalhar com essa ação por um período curto, tentando capturar ou a valorização do preço da ação ou a desvalorização. O bom é que o trade você pode fazer nas duas diversões. Você pode operar tanto começando pela compra e fazendo a venda depois, quanto de forma invertida. Começando pela venda e fazendo a compra depois. Através do aluguel de ações, a gente consegue fazer esses trades invertidos. Então no trade eu não vou me preocupar com a empresa em si, mas eu vou traçar um plano bem detalhado do que eu vou fazer. Nesse plano ele tem que ter obrigatoriamente um ponto de entrada, onde eu vou comprar ou vender aquela ação, e dois pontos de salão. Um é a saída com o lucro. Se tudo der certo, tomara que dê certo, eu tenho que sempre torcer pra que dê certo, mas eu preciso considerar também uma possibilidade adversa de não dar certo e eu tenho que sair assumindo aí algum apelo, que é um ponto do stop. Então quando você tem um plano com entrada, objetivo e stop individual, é trade. Quando você está estudando as empresas, tentando crescer junto com elas, isso não é trade. Isso é investimento. E por que eu estou falando isso? Porque você não pode misturar algo que você adquiriu pensando no longo prazo e algo que foi no sentido de trade. Eu vejo muitas pessoas que entram numa determinada compra, por exemplo, no primeiro momento aquilo seria trade, não dá certo, o que a pessoa fala? Vou levar pro médio prazo, vou levar pro longo prazo. E acaba transformando aquilo em um investimento. E se a empresa não foi bem estudada, isso é um perigo, porque corre um grande risco de você, do prejuízo, aumentar ainda mais. Gostou, pessoal? Ficou mais alguma dúvida? Se ficou, deixa nos comentários, vou dar uma olhadinha. Espero com isso ter matado esse ponto, tá? Investimento e trade. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu.